Olá, meus amigos, Roberto Lira, Notícia, nossa página TV Nova, em parceria com o Sobral Online, no portal da Zona Norte, na manhã desta segunda-feira, 1º de abril do ano de 2024, Açú de Araras, segundo as informações oficiais, está faltando agora 72 centímetros para o gigante Açú de Araras sangrar. Está ali marcando no 28, está no centímetro 28, então falta 72 centímetros para o gigante Açú de Araras sangrar. E lembrando que, segundo as informações oficiais, aumentou mais 10 centímetros nas últimas 24 horas de ontem para hoje. E, neste ano, portanto, já aumentou 1,75 metros, foi o que subiu no nível do Açú de Araras, 1,75 metros. Portanto, meus amigos, essas são as informações oficiais sobre o volume e a recarga do gigante Açú de Araras. Página Roberto Lira, notícia TV Nova, de plantão na tela da informação, em parceria com o Sobral Online, o portal da Zona Norte, o post e TV Biro. Roberto Lira, notícia também no YouTube e no TikTok. Compartilhe, comente, curta e siga a gente. Temos o apoio cultural do restaurante Pousada Santa Negri, o melhor self-service para o almoço e o jantar. Quentinha só R$16, a mini Quentinha só R$9, o WhatsApp é o 997107104. Temos também a falar para vocês da Ótica Veneza, alcoolista especialista todas as semanas, às quintas, à tarde ou sextas pela manhã. WhatsApp 99780661. Online Telecom. Bom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online, através do telefone gratuito e WhatsApp 0800 088 1111. Online Telecom. O mundo a um clique de distância. Lojas Hiper, Eletro e lá em Varjota, Guaraciaba e Croatar. Ao mobiliar sua casa, conte com a gente. Temos ainda a falar de MacGyver Refrigeração, conserto de câmaras frigoríficas do Balcão Frigorífico, Ilhas para congelados, para mercearias e supermercados. WhatsApp 999823380. E você aciona a nossa reportagem. Nosso WhatsApp é o 993799537, prefixo 88.